Preparou para nós, estamos aqui com o coração gratos para dizer muito obrigada ao Senhor. A provisão chegou, o suprimento desse dia chegou e por causa disso nós vamos estar aqui, Pai, com o coração gratos e vamos voltar para casa, sabemos que vamos nos deitar e vamos dormir e também vamos acordar. Em nome de Jesus, porque você é o Deus que nos sustenta. E enquanto nós dormimos, você prepara o melhor para os seus amados. E nós temos essa convicção, Pai, que Tu és Pai, que Tu és Deus, que Tu és bom, que Tu cuidas de nós. Receba toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração, todo domínio e poder pertence a Ti, Senhor. Nós te amamos, nós te adoramos, nós te glorificamos, nós te damos graça, nós dizemos que não podemos passar sem Você, Pai. E somos gratos porque Você nunca vai nos deixar, nunca vai nos desamparar. Você sempre nos acolherá e por isso nós rendemos graças a Ti e dizemos, toma-nos, Senhor, nas Tuas mãos, nos Teus braços. Nos entregamos a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? O tema do mês é, servir como Cristo servia. Amém? Então vamos servir como Cristo servia, sabendo que a vitória já nos pertence. E se eu fosse dar um tema a essa ministração dessa noite, eu dava assim, Grandes batalhas, grandes resultados. Diga comigo, depois de grandes batalhas, sempre haverá bons resultados. Porque Deus é aquele Deus, é o Pai que transforma a maldição que vem para um filho dele em bênção. Quando o diabo pensa que está tocando no filho de Deus, ele está enganado, ele está tocando. Quando o diabo pensa que está tocando no filho de Deus, ele está enganado, ele está tocando no próprio Senhor. Então ele que se prepare, irmãos. Amém? Então vamos servir como Jesus servia. Sabe o que a igreja precisa fazer? Nós como igreja precisamos fazer, voltar a ler os evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Para saber como era que Jesus servia, como ele andava aqui na terra. Amém? Então, eu quero iniciar nessa noite, trazendo a memória de todos vocês, como nós deveríamos nos proceder, quando nós devemos estar a cada dia convictos do amor de Deus por nós. quantas vezes você disse, não precisa me responder, mas quantas vezes você disse hoje a Deus que eu amo? Você pode ter dito a alguma pessoa, a seu cônjuge, a seus filhos, ou alguém que o ama, que a ama. E pode nem ter dito a Deus isso. Quantas vezes hoje você disse para Deus que o ama? E pensando hoje no que iria ministrar, me veio essa palavra. Grandes batalhas, grandes resultados. E Deus disse assim, que o desejo do coração dele é que os filhos dele saibam o quanto ele os ama. Então, saia convicto nessa noite, saia consciente nessa noite, que Deus o ama, que Deus a ama muito. Irmãos, por experiência própria, eu digo a vocês, quando eu passei a meditar sobre o amor de Deus, sobre o quanto Deus me ama, o que eu sou importante para Deus, mudou muita coisa na minha vida. Minha maneira de ver as coisas, de agir, mudou demais, queridos. Nós precisamos estar convictos e conscientes do amor de Deus por nós. E uma das maneiras de você ficar convicto é você declarar, é você se olhar no espelho e dizer, como eu sou amada por ti, Senhor. Obrigada, Deus, porque tu me amas muito. Deus me ama. Eu digo a você, vai fazer diferença na sua vida, se você passar a pronunciar muitas vezes ao dia isso, Deus me ama. Só isso. Isso vai gerando uma convicção dentro de você. É bem verdade que a Bíblia diz muitas vezes o quanto Deus nos ama. A Bíblia diz que o amor de Deus é tão grande por nós, lá em João 3,16, que Ele deu o que Ele tinha de mais precioso, que foi o seu filho, para morrer no meu lugar e no seu lugar. Então, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, existe uma maneira de Deus amar, é dando. É dando. O amor deve dar, porque é da natureza do amor dar. Essa natureza de Deus passou a estar no meu espírito, no seu espírito, no momento que a gente nasceu de novo. Mas quantas vezes a gente tem dito a Deus que o ama? Quanta convicção você está dentro de você que Deus o ama? Irmãos, eu quero lhe dizer uma coisa que você já devia saber, e ser convicto disso. Deus nunca vai te deixar, Deus nunca vai te desamparar, Deus sempre vai te acolher, se você é um filho dEle. E você precisa ter essa convicção dentro de você. E eu aprendi a ter essa convicção, foi preciso eu passar algumas coisas, para eu entender, isso não faz muito tempo não, uns três, quatro anos atrás, que Deus me ama. Sabe que por eu ser tão dependente do meu marido, por nós sermos tão juntos assim um do outro, eu achava, eu tinha medo, dele partir antes de mim. E há uns três, quatro anos atrás, ele apareceu com um problema de plaquetas altas, e os diagnósticos não eram bons, e ele, os filhos, a nora, todos criam que ele não tinha nada, porque Deus já tinha falado com todo mundo, mas eu fui me definhando, fui me acabando, eu não comi, eu fiquei muito magra. quem é dessa igreja deve ter visto uma época que eu estava bem magrinha, era um medo de perder esse homem, com tanto conhecimento que eu já tinha da palavra. Mas, irmãos, um belo dia eu estava na minha rede, que é o lugar que eu gosto de ficar, pensando, meditando, e o Senhor disse, levante daí, e Ele falou comigo de uma forma, que eu não vim para dar esse testemunho hoje, mas de uma forma, porque esse homem saiu de casa, vendo aquela mulher, aquela mulher definhando, e quando ele chegou, encontrou outra mulher. Porque eu olhei nos olhos dele, e disse, eu não tenho medo de lhe perder. E eu quero que você saiba, que eu não tenho medo de lhe perder. Deus nunca vai me deixar, isso é o meu conforto, isso é a minha segurança. Não tenho medo. E agi desse dia em diante, como outra pessoa. Porque eu passei a saber, a importância do amor de Deus por mim. E eu quero dizer, nas redes sociais que estão me ouvindo, ou alguém aqui que precisa ouvir, você precisa enterrar essa pessoa, sepultar essa pessoa, que morreu, que você até hoje está definhando, por causa disso. Mas saiba que Deus está aqui com você, Ele nunca te deixou, nunca te desamparou. Às vezes a gente tem que ser dura. Eu tenho uma grande amiga, que ela ficou viúva há uns 15 anos atrás. E um dia eu fui para um casamento, me encontrei com ela lá. Eu disse, meu Deus, ela estava se acabando. Eu disse, vamos ali fora. Eu peguei ela pelo ombro, assim, eu disse, você precisa enterrar o seu marido. enterre o seu marido para você ser feliz, você está se acabando, está morrendo de seus filhos, aí tudo bem. Ela disse que foi uma dor para ela quando eu fiz aquilo. Na hora ela ficou com raiva de mim, mas aquilo foi que levantou ela por dentro, porque quando ela chegou em casa, que ela ficou com raiva de mim, que ela pensava naquilo com raiva, algo se levantou dentro dela. E ela até hoje, ela mora só em Campina, os filhos moram todos fora de Campina, em Recife, João Pessoa, ela nunca quis morar nem perto deles. Ela mora só aqui e passou, queridos. Não precisou casar, ela não quis casar, não tem homem, ela é uma filha de Deus. Mas ela entendeu que sem Deus ela não passa. E é isso que eu quero que você entenda nessa noite. Certo? Mas nós vamos falar de algo que Deus trouxe para o meu coração. Grandes batalhas, grandes resultados. E nós vamos aprender um pouco com José. Certo? Então, eu quero só dizer onde está. Eu não vou ler os capítulos, nem os livros de José, porque não ia dar nem tempo para essa noite. Mas é do capítulo 37 ao capítulo 41 de Gênesis. E eu digo a você, a história maravilhosa é a história de José. E se você parar para ler e meditar, você vai tirar muitos ensinamentos para a sua vida. Existe até um livro muito bom, eu ainda estou no começo dele, ainda não cheguei nem na metade, porque eu não tive tempo ainda de ler ele todo. É um livro de José que já foi apresentado aqui, que tem aí na nossa livraria. Porque a história desse homem é maravilhosa. E sabe que nos dias de José, Deus tinha um plano. Diga, Deus tinha um plano. E esse plano, ele consistia em salvar o povo de Israel, que era o povo de Deus, e o povo do Egito. Deus já sabia o que o povo de Israel ia passar, que eles iam sofrer lá na frente dificuldades. Mas ele também sabia que o povo do Egito ia sofrer uma seca terrível depois de anos de abundância. Mas diga assim comigo, Deus queria ajudar ambos os povos. o povo de Deus e o povo do Egito. E esse é o amor de Deus, queridos. Deus ama o pecador. Ele abomina o pecado, mas ele ama o pecador. Porque Jesus morreu na cruz por eles. Deus ama o filho dele e ama aquele que ainda não se tornou o filho dele. O amor de Deus é muito grande. E Deus pensou num projeto muito grande para ajudar tanto os israelitas como os egípcios. E para esse plano, Deus precisava de um líder que satisfizesse os requisitos mínimos de Deus e que garantisse que ele não iria falhar. e trazendo isso para a família. Deus levantou você, homem, como um líder. Mas confiando que você não iria falhar. durante bastante tempo, Deus procurou, mas não encontrou ninguém. E muitas vezes Deus procura entre as pessoas mais velhas, com experiências na vida, mas muitas vezes essas pessoas estão muito ocupadas porque elas estão tão preocupadas com seus próprios planos, com seus projetos pessoais em ter, em ser, e não se disponibilizam 100% para o uso exclusivo de Deus. Se nós soubéssemos que nós estamos aqui neste mundo, nessa terra, porque Deus nos trouxe, porque ele tem um plano para cada um de nós, nós não estaríamos buscando os nossos próprios planos. mas nós estaríamos buscando os planos de Deus. Então, outras vezes, as pessoas que poderiam ajudar a Deus, outras estão na disposição de largarem tudo, e elas querem ser usadas 100% na obra de Deus. Eu conheço muitas pessoas que largaram tudo e querem realmente ser usadas 100% na obra de Deus. Só que tem um defeito de caráter. E sabe que eu e você, nós precisamos ser homens, mulheres, que deveríamos ter caráter. Caráter é tudo aquilo que nós fazemos quando ninguém está nos vendo. Como é que você é em casa quando ninguém lhe vê? Ninguém lá de fora lhe vê? Como é que você é no seu trabalho quando ninguém lhe vê? mas eu quero te dizer que Deus olha lá do céu e vê todos os moradores da terra e ele sabe todas as coisas. De Deus não se zomba, de Deus não se esconde. E esse é o caso de pessoas que são inconstantes. Elas hoje estão aqui e amanhã já não estão mais. Deus falou comigo, eu estou aqui, Deus mandou eu vir para esse lugar e amanhã nem de Deus querem mais saber. E outras pessoas não são fiéis. E eu quero te dizer que a Bíblia diz que quem não é fiel no pouco não será no muito. Se você não é fiel a uma pessoa que você vê com seus olhos na carne você não vai ser fiel a Deus que você não vê Deus. Quem não é fiel a uma namorada quem não é fiel a uma esposa quem não é fiel a um amigo quem não é fiel a um patrão não vai ser fiel a Deus. Depois há até pessoas que têm muitas habilitações para serem usadas por Deus em grandes projetos mas elas não aguentam muito glória de Deus. quando elas ocupam um lugar de destaque se esquece que são meros vasos na mão de Deus e se invadesce dando tudo colocando tudo a perder. Então Deus foi procurar entre os jovens e muitas vezes nós estamos vendo ao invés dos pais estarem trazendo os filhos para Jesus para igreja os filhos os jovens é que estão trazendo os pais para igreja. é verdade ou não é? Então Deus foi procurar entre os jovens quem tivesse um coração fiel e um coração de obediência e Deus encontrou José e a Bíblia mostra nesses capítulos de 37 a 41 de Gênesis que José não era perfeito mas era moldável ele era moldável era um homem honesto era um homem reto diante de Deus ele tinha um coração fiel ele tinha um coração obediente ele era obediente a seu pai José era filho de Jacó e a Bíblia diz que ele era um filho muito amado para seu pai a Bíblia chega a dizer que o pai gostava muito dele comparando ele com os irmãos o pai gostava de ele que isso não é um assunto dessa noite então eu quero dizer que José passou por vários treinamentos na sua vida e eu queria que o irmão botasse primeiro Coríntios 10 13 porque existe muita gente no nosso meio passando grandes batalhas grandes dificuldades pessoas que estão nos assistindo passando grandes batalhas grandes dificuldades mas eu quero te dizer diante de Deus aqui que grande será a vitória grandes serão os resultados amém glória a Deus porque Deus é Deus que transforma todo o mal em bênção e nesse versículo de 1 Coríntios diz não sobreveio a voz tentação a vocês tentação que não fosse comum aos homens e Deus é fiel diga Deus é fiel ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar mas quando vocês forem tentados ele mesmo providenciará um escape que eu possam suportar olha que amor esse de Deus ele nunca vai deixar você passar além do que você pode passar então essa passagem de 1 Coríntios 3 nos promete que Deus não permitirá que sejamos tentados além das nossas forças além do que nós possamos suportar mas com cada tentação Deus providenciará uma saída ele providenciará providenciará um escape e como resultado nós ficaremos fortalecidos e seremos capazes de suportar com paciência qualquer circunstância negativa que venhamos que venhamos a enfrentar diga comigo tempos de provação são tempos de aprendizado são tempos de teste e eu quero lhe dar um conselho passe no teste dessa vez para que você não tenha que passar por ele novamente aleluia quem de nós não já passou grandes tempestades já passaram por nós mas estamos aqui mais fortes para dizer Deus é fiel Deus é bom e quando vier outra você possa trazer em revista em memória assim como Deus me livrou daquela ele me livrará dessa creia em Deus queridos creia que ele te ama infelizmente o homem está crendo mais no outro homem do que em Deus você não passa sem Deus queridos você pode passar sem qualquer pessoa que você ama muito aqui na terra você passa sem ela mas sem Deus você não passa porque ele nunca te deixa já quando foi chamado por Deus para uma tarefa ele passou por treinamento por grandes testes e quem de nós não já passou aqui muitas vezes a gente pensa que Deus está tão distante mas a Bíblia diz que na angústia na tribulação ele está presente muitas vezes ele está conosco nos braços não é verdade dizendo te aquieta porque Deus não negou isso para nós Jesus disse no mundo passais por aflições mas tem de bom ano porque eu já venci em mim você é mais que vencedora mas são os anjos que Deus envia para estarem a nosso favor do que os que estão com o diabo nós precisamos saber verdades na Bíblia declarar ela para elas nos fortalecer queridos para botar essas coisas que vem contra nós para correr mais rápido então Deus é o que tem um intento Deus é o que tem um designo para nós porque Jeremias 29 e 11 diz assim coloca aí irmão por favor porque eu sou que conheço os planos que tenho para você diz o senhor não é Rita que está dizendo não diz o senhor eu sei eu conheço os planos que eu tenho para você são planos de fazê-lo prosperar e não lhe causar dano plano de dar-lhes esperança e um futuro então diga assim comigo eu nasci com um designo para um propósito Deus tem um plano para a minha vida e eu quero te dizer Deus não apenas vê o que você é agora mas Deus também vê o que você pode se tornar a vista porque ele conhece os planos que ele tem para você e de acordo com Jeremias 29 e 11 são planos de paz e não de mal para lhe dar uma boa esperança um bom futuro e mudar a sua sorte e eu quero incentivar vocês nessa noite para que você cada um que esteja aqui dê de tudo o que tem para o senhor porque ele nunca vai te deixar ele nunca vai te desamparar ele ama com fidelidade sinceridade de verdade diga mais para Deus que você o ama ele quer ouvir você dizer senhor você é muito importante para mim eu te amo senhor eu te amo eu te adoro tu és bom demais para mim porque Deus realmente tem planos para as nossas vidas e nós precisamos cooperar com Deus diga eu preciso cooperar com Deus a cada dia da minha vida para o que seu potencial seja desenvolvido diga então diga com mais força Deus tem um plano para a minha vida e se você estava buscando os seus se você estava fazendo os seus planos eu digo se arrepende e busca o de Deus Deus vai tratar com cada atitude negativa que nós temos e falha de caráter que cada um possui a fim de preparar cada um de nós para cumprir e desfrutar desse grande propósito que ele tem estabelecido para cada um de nós existe propósito existe designio existe Deus tem planos para nós porque ele nos ama e são planos de paz e não de mal então Deus escolheu Deus a José e para o preparar quanto a sua chamada Deus deu sonhos a José Deus deu sonhos a José e a Bíblia diz que ele contou o sonho que teve ao pai e aos irmãos onze irmãos e ele disse nós já estávamos feixes no campo vocês vão ver isso não precisa abrir agora que não vai dar tempo no capítulo 37 do versículo 5 e diante ele diz que nós já estávamos feixes no campo e eis que o meu feixe se levantava e ficou em pé e os vossos feixes o rodeava e o inclinava perante o meu e ele disse ainda tive outro sonho o sol a lua e onze estrelas se inclinaram para mim e o pai sabia que ele estava profetizando algo o pai repreendeu até a José mas ele guardava aquilo no seu coração irmãos o erro de José eu acredito que foi ter contado algo que Deus revelou a ele antes do tempo e eu aprendi também quero ensinar os irmãos alguns anos eu abri nas redes sociais e vi algo que Silvio Santos aquele homem que morreu essa semana dizendo e eu agarrei para mim Silvio Santos disse queres ter paz queres ter sucesso e queres ser feliz não fale da tua vida para ninguém o que ninguém sabe ninguém estraga irmãos eu agarrei aquilo e quando eu agarrei aquilo eu disse meu Deus uma coisa na Bíblia que chegue para fechar aqui que eu quero agora ouvir um negócio na Bíblia e me veio Maria ela teve tudo para dizer as pessoas que estavam grávidas do filho de Deus diga teve teve mas Maria saiu dizendo que estava grávida de Jesus Maria foi na casa de Isabel sua prima e nem precisou falar porque Isabel estava grávida e ali foi revelado a Isabel então irmão o problema da gente é falar antes do tempo aquilo que Deus fala para a gente porque nem todo mundo recebe veja que o próprio pai e os próprios irmãos de José criticaram foram contra ele através desse sonho que José teve Deus estava mostrando a ele algo que iria acontecer no futuro que os irmãos se inclinariam para ele ou seja que José sendo mais novo daqueles irmãos daqueles irmãos né que tinha outro irmão mais novo que era Benjamim iria acabar sendo líder de todos eles Deus deu a José esses sonhos grandiosos mas devido ao seu ímpeto devido a sua imensa alegria José não agiu com sabedoria falou antes do tempo e falou para pessoas que ele pensava que iriam se alegrar junto com ele comemorar junto com eles então deixa eu dar um conselho a você não fica falando da tua vida nessas redes sociais não porque você está num local que nem todo mundo é teu amigo eu não quero que minha vida seja mostrada a todo mundo não tem gente que está numa padaria e diz estou na padaria estou no sei aonde eu não quero que ninguém precisa ninguém saber onde eu estou eu estou com Jesus pode ter certeza que onde eu estou ele está comigo mas eu aprendi queridos porque eu já sofri com isso quem não já errou com isso quem não já errou confiando que outros iriam se alegrar com a sua vida que outros iriam chorar com o que você estava chorando e era o contrário Jesus não ou José não agiu com sabedoria e acabou contando seus sonhos aos irmãos que não compartilharam com seu entusiasmo eles chamavam José sabe como o tal sonhador lá vem o tal sonhador e por José ser aquele filho que a Bíblia diz que era o predileto do seu pai que eu não quero entrar nessa área queridos pelo menos hoje eu não quero falar sobre isso muitos vêem coisas só erradas aí mas se você for ver José era obediente ao pai o que o pai mandava ele fazer ele fazia mas com esses sonhos os irmãos ficaram mais zangados com ele com mais inveja com mais ciúme com mais ira e certo dia e certo dia aqueles irmãos disseram eles planejaram matar José então eles puseram José num buraco tão fundo que não havia chance dele sair de lá e certamente José ia morrer tem Bíblia que a gente vê que aquele buraco era um poço era um buraco era uma cisterna ou uma cova mas era um buraco grande mas glória a Deus que a Bíblia diz que aquele buraco não tinha água então esse poço essa cova ou essa cisterna como você queira chamar que José foi lançado jogado diga comigo foi o início do plano de Deus foi Deus que mandou eu acredito que não mas ele transformou em benção Deus veio em socorro de José então independente de qualquer situação que você esteja passando de qualquer batalha que você esteja passando Deus virá em teu socorro e Deus fez com que aqueles vendedores aparecessem e comprassem José então confie numa coisa tem luta tem mas tem Deus tem Deus queridos que nunca nos deixa que nunca nos desampara que sempre nos acolhe que sabe até onde a gente aguenta qualquer situação sabe qual foi aquele resultado eles venderam José como escravo e José teve que passar por um duro período e viver experiências difíceis imagino que José não deve ter sentido em relação aos seus irmãos José deve ter sentido uma raiva enorme porque a gente em lei a gente se a gente não se segura a gente diz meu Deus que irmãos esses mas já pensou alguém da sua família fazer algo semelhante a isso primeiro eles queriam matar José mas como apareceu alguém que lhe ofereceu dinheiro eles preferiram vender que coisa absurda que coisa horrível não é verdade mas durante anos esses anos Deus desenvolveu a sabedoria em José ai como é bom irmãos a gente pedir sabedoria de Deus pra todas as coisas outra coisa que eu aprendi que era ensinar os irmãos pra tudo diga pra tudo eu descobri que Deus pra tudo ele disse lá em Tiago 1 5 aquele que necessita de sabedoria peça que Deus dá e ele nem censura se ele não censura e eu estou precisando de sabedoria pra aquilo ele não vai se escandalizar nem censurar porque é aquilo que eu estou pedindo e eu peço sabedoria pra Deus pra coisas que talvez você diga tu incomoda Deus pra isso eu digo tudo depois que eu descobri que tudo eu preciso ter a sabedoria de Deus porque Deus ele quer nos dar da sua sabedoria aquela sabedoria que criou os céus a terra o mar para nós usarmos em nossa vida e isso queridos se nós fizéssemos acabaria com toda a confusão que há nesse mundo é verdade ou não é? se pra cada se pra todas as coisas você buscar sabedoria em Deus como você vai falar com o marido naquela hora como você vai falar pra sua mulher pra seus filhos o que você deve comprar aqui se eu me der sabedoria eu preciso comprar e se eu me der sabedoria se eu me der sabedoria quantas coisas a gente evitaria é verdade? então a sabedoria humana não pode resolver os problemas da vida tem gente só buscando sabedoria é tanta sabedoria que a bíblia diz lá em Eclesiastes vai morrer sabido demais eu mostro lá no final de Eclesiastes no último capítulo no muito estudar ele fala sobre isso é tanta gente buscando sabedoria não é errado queridos e glória a Deus porque tem pessoas aí que tem buscado sabedoria hoje nós podemos sair daqui pra qualquer lugar pegar o celular falar na verdade mas a sabedoria de Deus é a mais importante porque a sabedoria humana não pode resolver problemas da nossa vida porque só Deus diga só Deus conhece o caminho dos homens e eu quero te dizer uma coisa nós não vamos alcançar sabedoria enquanto nossa vida não estiver em relação correta com Cristo que é a fonte de toda sabedoria tem crente que diz Deus me dá sabedoria mas a vida está toda torta não está obedecendo a palavra de Deus em nada é crente de nome é crente de só botar a Bíblia debaixo do braço aí diz Deus me dê sabedoria nós não alcançamos sabedoria enquanto a nossa vida não estiver em relação certa com Cristo porque Ele é a fonte de toda sabedoria e eu digo ainda mais até nós compreendermos quem Deus é preste atenção até nós compreendermos quem Deus é e até desenvolvermos um temor reverencial a Ele nós não vamos poder obter sabedoria você precisa saber quem Deus é o amor que Ele tem por você ter essa convicção ter essa convicção do amor de Deus por você porque até você compreender quem Deus é e até nós desenvolvermos um temor reverencial a Ele nós não podemos obter sabedoria sabedoria porque sabedoria tem a sua origem somente na compreensão de quem Deus é e Ele é santo é justo e é correto e você precisa saber disso e andar numa vida de santidade numa vida justa e numa vida correta porque Deus está te vendo você não se esconde de Deus na vida todos nós somos justiçados por pessoa do mundo por amigos e até por familiares e a grande questão de tudo é como nós reagimos a essas injustiças e se nós reagirmos do modo bíblico como Mateus 5,44 nos ensina amai os vossos inimigos bendizei o que vos maldize fazei o bem ao que vos odeiam orais pelos que vos maltratem e vos persegue aí então nós me seremos e eu também aprendi com isso queridos eu jamais eu vou subir aqui pra dizer a você faça isso se eu não tiver feito e eu estou dizendo faça porque dá certo estou eu e o apóstolo Paulo faça o que eu estou dizendo porque dá certo ame os seus inimigos bendiga aqueles que vos maldizem fazei bem ao que vos odeiam orai por aqueles que vos maltratam e vos perseguem e aí você vai vencer mas se nós retaliarmos o mal com o mal nós perderemos se usarmos as armas do diabo vamos perder porque o diabo é é o campeão no seu território e perito com as suas armas e as armas do diabo muitas vezes é o medo medo de perder meu marido tenha temor de desagradar a Deus querida porque se você estiver andando numa vida de fidelidade com Deus você é homem você é mulher você é filho você vai andar numa vida de fidelidade com Deus se você anda com Deus numa vida de fidelidade você vai andar em fidelidade com seu marido com sua esposa como é o seu relacionamento com Deus Deus abomina o adultério e tem homens aqui que adulteram suas esposas cuidado Deus compara o adultério com aquele que deixa adorar ele e adorar ele para adorar outros deuses é uma quebra de aliança se passar um rato aqui a gente escuta então talvez você esteja passando algumas coisas dessas a pessoa no seu emprego que lhe prepararam a armadilha talvez dentro da sua própria família dentro da sua da sua própria casa da sua parentela há um problema há quem lhe queira mal há quem lhe queira prejudicar mas toma nota como José agiu porque José venceu eu quero te dizer eu vou finalizar tenho três minutos se José venceu se outros na Bíblia venceram que ficaram firmes com Deus nós vamos vencer também e se você sabe quem você é em Deus o que você faz o que você tem diante de uma situação você pode dizer ei você vai ter que sair porque você não vai aguentar ficar aqui muito tempo porque aqui tem luz você vai ter que sair porque você não vai aguentar a luz que está em mim que é a luz de Deus e aonde Deus está as trevas não prevalece fora eu já te disse fora e você vai ver o que Deus vai fazer quem sabe como vive em Deus queridos ele não tem medo de enfrentar nada é o muro se levantando ele avançando sai da frente não é pra você correr do diabo não é pra ele correr quando te vem lá vem aquela ai Jesus vai dar tempo não vou terminar aqui não importa como foi o seu começo você pode ter um final maravilhoso amém vocês vão ter um final maravilhoso viu Lu e Carlos vocês podem olhar pra ele e dizer sai daqui vocês sabem como vocês vivem em Deus vocês sabem epa aqui não você bateu na porta errada nós precisamos levantar com autoridade irmãos o diabo tá entrando de mansinho nas casas e o povo aceitando não porque isso agora tá acontecendo o mundo tá assim tá vendo não aqui não mas eu vou terminar só dizendo aqui José do poço que ele estava ele foi levado ao palácio ele se tornou presidente né vamos dizer isso do Egito governador eu digo logo presidente o governador do Egito quer dizer do poço ele passou ao palácio mas cuidado que você pode estar no palácio e ir pro poço Deus tá dizendo aqui cuidado existe pessoas que estão no palácio estão se achando no palácio e até estão mas você pode terminar no poço amém vocês vão ler a história de José e ele vai essa história vai te ensinar muitas coisas José ele venceu porque ele não murmurava ele não deixou ter raiva dentro dele ele confiou em Deus ele sabia que ele era amado por Deus ele sabia que Deus tinha um plano na vida dele Deus tinha falado com ele naquele sonho o plano e ele agarrou e nem o diabo nem ninguém tirou dele aquele plano e ele encontrou favor ele foi preso injustamente por várias coisas que não dá tempo eu contar aqui você lê e queridos ele foi exaltado porque humilhado é exaltado ele encontrou favor porque a Bíblia diz visto porque tu és precioso aos meus olhos e porque eu te amo eu darei homens por ti e povos pela tua vida porque Deus te ama Deus vai levantar pessoas pra te ajudar no que você precisa e nós precisamos estar com o coração pra ajudar outros queridos porque quando nós ajudamos um irmão quando nós ouvimos a voz de Deus e estamos dando ajudando um irmão nós estamos fazendo como se fosse pra Deus e vai vir amém ficam na paz amém humm amém